Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar desse Liverpool Real, foi um bom jogo estudado, entendeu, foi um jogo legal de se assistir assim, de se aprender, quem gosta de futebol foi um jogo bom, nas dicas aí fomos 1-1 né, quase de um golzinho que faltou ali no jogo do City e do Borussia, mas foi bom pelo menos aquela coisa né, se você coloca 10 reais nas duas dicas, você ainda sairia com um real de lucro, porque foi 2-10 né, que o Liverpool não fazia mais de um gol e acabou fazendo nenhum. Ou seja, o meu método tava certo, acho que no City, eu não vi o jogo, mas com certeza também deve ter batido perto de Patê né, deve ter chances perdidas aí, inacreditáveis, faz parte, era arriscada mesmo, tanto que a cotação é 2-30, mas eu acho que quem seguiu o modelo né, se tivesse apostado ao vivo como eu fiz né, tava 1-0 pro Borussia no intervalo e peguei dois gols a mais no segundo tempo, deu pra fazer um lucrozinho aí, mas vamos lá, é... Primeiro de tudo, não, vou falar disso só no final do jogo, senão vai estragar a análise, vamos lá, vamos destrinchar. Real Madrid no seu 4-3-3 né, as duas equipes no 4-3-3 ali, o Valverde surpreendentemente lateral direito né, eu saio já, no pré-jogo eu tinha falado, eu acho que é... A chance do Valverde jogar é muito grande né, porque já a empresa espanhola noticiava que ele ia tomar até infiltração, ele jogou meio que no sacrifício, olha, se no sacrifício ele jogou o que jogou, imagina 100% viu, ele entra de lateral direito, o Ascensio na ponta direita, Vinícius Júnior ali na esquerda, Benzema, Casimiro, Crote e Modric, esse é o trio de ferro, não precisa nem falar mais nada né, Nacho e Militão na zaga, o Lífero no seu 4-3-3 e mais uma vez o Klopp inventando né. Eu até entendi cara, mas sei lá, enfim, ele veio com Milner e Fabinho, aí eu, caraca, Milner e Fabinho no jogo que você precisa ganhar e fazer dois gols, é o que esse cara tá pensando velho, vamos ver né, vamos ver o jogo né, a gente não pode questionar o Klopp né, aí o Fabinho de primeiro volante, o Milner, no comecinho do jogo ali você percebia que o Milner encostando junto com o Hinaldo ali no ataque, mas na verdade era o fake né, e o trio no ataque né, mano ali pela... Pela esquerda, o Salah pela direita, muito pouco eles trocaram, o Firmino de 9 né, 15 minutos, o ritmo que o Lífero colocou no jogo foi frenético, frenético, o Lífero colocou 15 minutos, na verdade foi 20, mas como eu vou quebrando aqui, quebrando o tempo pra análise de cada momento da partida, Foi 15 minutos assim, frenéticos, o Lífero colocando um ritmo assim, alucinante, marcação, pressão, duas boas chances, o Courtois salvou uma do Salah que se faz 1x0 ali, meu Deus do céu, tinha sido outro jogo né, teve outra chance também do Milner fora da área que salvar, que o Courtois foi buscar lá no ângulo, é... Aí você já viu o que, 15 minutos, que o Milner tava muito mais preso, ali pela ponta esquerda, pro Robertson subir, na cabeça do Klopp, que ele pensou né, o Valverde, em prensa espanhola notifica... É... Valverde lateral e direito, em prensa espanhola noticiando que ele tá jogando um sacrifício, foi jogar em cima desses caras, e o Zidane leu isso muito bem cara, a gente vai falar sobre isso, O Arnold e o Mané ficaram praticamente ali, e os dois enfiados ali na ponta esquerda, e o Milner ficando um pouco mais né, pra dar aquela segurança né, por isso que ele veio com o Milner e o Fabinho, pra liberar mais o Robertson né, É... O Zidane leu bem, pregou mais o Ascensio, fazendo ali um 4-4-2 ali na recomposição, com o Modric, um pouco mais à frente com o Benzema né, Aí o que o Zidane fez, aí é, você vai colocar dois caras ali, eu vou também colocar dois caras, cara o Ascensio, praticamente era um zagueiro pela esquerda, Pela direita aí do Zidane, pela direita do Real Madrid e pela esquerda do Liverpool, ele é praticamente um zagueiro, ele e o Valverde jogando ali praticamente de mão dada né, Beleza, você vai botar lá dois caras lá, eu vou também botar outro cara lá, e colocou o Ascensio, o Zidane falou pro Klopp, eu vou colocar o Ascensio lá, Cara, tipo assim, o Ascensio era praticamente a sombra do Mané, praticamente é isso, o Ascensio mal subiu, praticamente só marcou o Mané, entendeu, Era praticamente, ele colocou um ponto de marcação individual com outro ponto, basicamente isso né, Ali 25 minutos, mais próximo dos 25, o jogo dá uma leve equilibrada, o Liverpool obviamente não conseguia manter aquele ritmo maluco né, O Real se posicionava muito bem, tentava escapar nos contra-ataques, mas o Liverpool era melhor, Então lá, 35, o Liverpool é melhor, mas aí voltava os velhos problemas ofensivos do Liverpool né, Chega, mas na hora H, ali na zona do crime, não consegue perfurar, achar o passe pra quebrar as linhas, Achar aquele passe que vai deixar o cara de frente, trabalhar uma jogada, é um time que envolve, que toca, Que se movimenta, mas chega na hora lá, parece que não sabe o que fazer, parece o cara que vai na balada, Queixa, a mina, e na hora H, não sabe nem beijar, é o Liverpool, esse é o cara, Real Madrid ali, marcando ali praticamente no 4-1-4-1, no 4-4-2, às vezes no 4-2-3-1 ali meio disfarçado, né, O Ascensio, você via pelo posicionamento do Ascensio e do Vinícius Júnior, Vinícius Júnior muito mais à frente, O Ascensio praticamente ali na linha da zaga né, aquela coisa, o Liverpool fez 20, 25 minutos, 20 minutos mais exato, que lembrava o Liverpool de 2019, comecinho de 2020 né, Depois dos 25 minutos ali, foi o Liverpool, foi o Liverpool versão 2021 mesmo né, Ali o primeiro tempo acaba, com o Liverpool melhor na partida né, teve duas grandes chances, causadas ali, Depois das duas chances que tiveram no começo do jogo, eles tiveram duas boas chances, Mas que foram causadas por erros bobos do Real, um erro de passe e um erro de bote, Que o Mendy dá o bote, desarma, mas não pega a bola, aí a bola sobrou de volta pro Arnold, Ele toca pra trás e o Hinaldo manda pro céu, mas tipo assim, foram duas boas chances em erros do Real Madrid, E nem que o Liverpool forçou muita coisa, foram erros bobos do Real né, A variação de lado do Liverpool era boa, quando eles trocam da esquerda pra direita, Como eu falo, a movimentação, como eles envolvem, é interessante, é boa, Mas quando chega ali na hora que é pra fazer o gol, criar alguma coisa, criar a jogada, Ser mais objetivo, ser mais incisivo, não sai nada né, O Real fez seu jogo, leu muito bem o Liverpool né, A marcação do Ascensio e do Mané é praticamente individual, como eu falei né, O Real teve ali uns contra-ataques, mas nada muito perigoso, O Real Madrid não fazia nem muita questão de acelerar o jogo, nem de atacar, Que atacar eles atacavam assim, né, até aqui pra frente e tal, Eles não imaginam acelerar o jogo, como eles gostam de fazer né, Nem fazia muita questão, eles preferiam tocar a bola, valorizar a posse né, Jogou com regulamento debaixo do braço né, Seguro tempo, sem substituições, 15 minutos ali foi extensão do primeiro tempo, O Liverpool tinha a posse, tinha a bola, Que é a mesma coisa né, Chegava com muita gente, mas sofria ali na zona do crime né, O Real Madrid pega a bola, valoriza, Aí por isso que o Klopp já veio, vai lá e pá, Tira o Kabak, coloca o Jota, tira o Milne, coloca o Thiago, Aí ele viu que não tá funcionando né, Aí o Fabinho vem mais pra zaga, E vão pra cima né, num 4-2-4 né, Quando eles recompõem ali mais, ficava mais recomposto, Parecia um 4-2-3-1 com o Salah mais à frente né, O Jota lá pela esquerda, mas quando eles atacavam, Era um 4-2-4 que virava um 2-4-4, Um 2-5-1, um 5-4, Porque subia todo mundo, até o Philippe subia né, Ali, dos 15 aos 25, Foi uma blitz, foi um ataque contra a defesa do Liverpool, Tipo assim, eu acho que eles gastaram os últimos cartuchos ali né, Foi blitz do Liverpool, O time se jogou ali dos 15 aos 25, O time se jogou no ataque, O Real, tipo assim, Empurrou o Real Madrid, Virou um ataque contra a defesa, O Real totalmente recuado né, Aí o que o Zidane fez, Acho que os caras eram cansados aí, Tirou o Croiz, Colocou o Odroziola, Tirou o Vinícius Júnior, Colocou o Rodrigo, Traz o Valvede por meio né, E coloca lá o Odroziola, Na função dele de lateral direito né, Dali, Dos 70, Até os 80, Dos 35, Até os 35, O Real Madrid teve mais posse, Parecia, Parecia ser um time muito mais inteiro em campo né, O Liverpool perdeu o pancho ofensivo, Faltou perna, O Real porque parecia às vezes muito mais próximo do gol né, Aí vendo isso, Aos 36, O Klopp bota o Chamberlain, Coloca o Shaquiri, Tira o Mané e o Firmino, Já é tipo assim, Quase, Quase concedendo já, Vou tirar meus caras aí, Vou descansar, Tem o top 4 do inglês indo pra buscar e tal, Tem uma temporada ainda e tal, Então, Aí o Zidane, Ah, Você vai botar dois caras descansados? Eu vou colocar outro cara descansado também, Tirou a senha e colocou o Isco, Tipo assim, O Zidane respondendo no Klopp, Entendeu? Então, Aí acabou o jogo, O Liverpool ainda fez uma graça ali no final do jogo, Mas, Nada demais, Cara, O Liverpool, Desde a chance que o Salah, Quem vê os melhores momentos vai ver, Desde os dois minutos da chance que o Salah ali perdeu, Que o Courtois salvou, O Liverpool nunca pareceu estar próximo de fazer algum gol, Falhou muito na última bola, Outra chance, Como falei, Foi no erro do Real Madrid, Aquela coisa, Isso aí já vem falado aqui, Já em alguns pós-jogos do Liverpool, É um time que vai, Mas na hora H, O Mané caiu muito de rendimento, O Firmino caiu muito de rendimento, É outros jogadores, Comparado a temporadas passadas, Isso aí já falamos aqui, Entendeu? O Real Madrid jogou muito, Anulou as armas do Liverpool, Coletivamente foi uma partida brilhante, Né? E classificou com todos os méritos possíveis, Queria falar aqui alguns nomes, Nacho jogou para um caralho, Não errou uma interceptação, Não perdeu uma bola, Valverde, Monstro, Você jogou isso aí no sacrifício, Imagina 100%, Aliás, O Valverde, Para mim, Nos últimos anos, É a melhor contratação do Real Madrid, Custo-benefício, Deixar claro, Melhor contratação do Real Madrid, Custo-benefício, Porque só pagaram 6 milhões de dinheiro no cara, O cara joga, E versátil, Joga em lateral direito, De ponta, De meia, De volante, De atacante, Lá de goleiro e vai jogar, A Cênzio, Muito bem no jogo, Marcando o Mané, Militão, Renascendo das cinzas, Praticamente, Era um cara descartado, Da atleta do Real Madrid, Jogou muito bem, O Mendy, Marcou ali e tal, E o Casemiro, Monstruoso, O Casemiro, Deu uma pancada no Robinson, Puta que pariu, É maluco o Casemiro, Foi um noite brilhante, Outra coisa que eu queria falar, Deu um spoiler ali, Comecei no comecinho, Eu não acho o Zidane, Melhor treinador que o Klopp, Se bem que se você pegar, Currículo por currículo, Eu acho que o Zidane tem um currículo, De conquistas melhor que o Klopp, Mas tipo assim, Muito dessa classificatória, Foi treinador Diff, Acho que o Zidane foi melhor do que o Klopp, Tudo que o Klopp tentou nessa eliminatória, Nada funcionou, O Keita de titular no primeiro jogo, Vinha de Fabinho e Milne nesse segundo jogo, Nada, Nada que o Klopp tentou de diferente, Minimamente funcionou, E o Real Madrid simplesmente falou assim, Eu te conheço e vou te anular, Foi basicamente isso, Eu te conheço seu time, Deve ter estudado muito bem, E eu vou te anular, Basicamente isso, O jogo inteiro, Eu acho que o Zidane, Ganhou do Klopp individualmente, Como treinador nessa eliminatória, Não acho ele melhor do que o Klopp, Mas, O Klopp foi gigante nessa eliminatória, Foi gigante mesmo, Tamo junto, É nóis, Like, se inscreve, Ah, Valeu!